Pessoal, vou dar uma dica bem rapidinho para quem é proprietário desse carro aqui, Honda Fit 2004. Quem for proprietário e estiver passando por essa situação, aquecimento, o carro está aquecendo. A água do radiador aquece, o carro ferve. Você vai no mecânico, o mecânico fala que queimou a junta do cabeçote. Deixa eu abrir aqui. Essa dica pode te salvar, meu amigo. Quero deixar bem claro que eu não sou mecânico, tá? Sou apenas um curioso que pesquiso bastante. Aqui é o seguinte. Aqui tem esse reservatório aqui e aqui onde você coloca o fluido que vai do radiador. Esse daqui é o reservatório de expansão. O problema desse carro é que a água não parava, o fluido não parava. No radiador. Ele ia direto para o de expansão. Então faltava água aqui no radiador. Aquecia, eu ia olhar e a água estava toda aqui. A água do radiador vinha para cá. Tinha uma pressão no sistema em cima do cabeçote. Então eu levei no mecânico. O mecânico falou, meu amigo, queimou a junta do cabeçote. E fez aquela doideira, né, cara? Só você sabe quanto é. A mão de obra dele foi um absurdo. Tem as peças. E não é que seja um absurdo. É o preço dele, né? A gente tem que respeitar. Mas para mim, no caso, não tinha como fazer esse serviço. Então, amigo, depois de muita pesquisa, conversar com outros proprietários desse carro. O problema estava, sabe aonde? Na válvula termostática que fica aproximadamente naquela região ali. É até difícil de você substituir. Inclusive, tive um trabalho também para encontrar um mecânico para fazer essa substituição. Então, como não tinha nada a perder, já fui condenado a trocar a junta do cabeçote. Já que eu vou trocar a junta, então, provavelmente, eu vou ter que trocar essa válvula termostática. Eu fiz ao contrário. Eu fiz o inverso. Eu troquei a válvula termostática primeiro. Resumindo, a água fica quietinha agora. Não está indo para o reservatório. O carro parou de aquecer. E tem um problema sério nesse carro, que ele não tem um visor de temperatura. Você não consegue acompanhar. Só quando a luz acende aqui no painel, que o carro aqueceu. Mas aí, de repente, você anda em um pedação e provavelmente pode queimar junto com o cabeçote. Então, você instala esse aplicativo em um celular seu. Aqui, você conecta uma tomadinha OBD. Ele é via Bluetooth. E aqui, você fica controlando a temperatura. Se passou de 97, 98, fica atento. Porque o máximo, o máximo é 100 graus. Se passou, a ventoinha não armou. Então, você para o carro. Então, é uma maneira de você controlar. Não esperar a luzinha de aquecimento acender aqui. Você vai olhando aqui a temperatura. Não tem isso, esse dispositivo, nesse painel aqui. Que ele é antiguinho, né? Mas, resumindo, galera. O que é essa dica? Se o teu carro estiver aquecendo, primeira coisa. Válvula termostática, beleza? Faz a substituição que você vai ver. A água vai ficar quietinha aqui no radiador. Vai parar de ir para o reservatório de expansão. E o carro não vai aquecer mais. Beleza? Se você gostou dessa dica, deixa um joinha, curte aí, compartilha esse vídeo e me segue lá no Instagram. Um forte abraço, galera!